Comissão Nacional de Eleições capacita a formação da Oficial Supervisão Eleitoral e a âmbito de eleição sul-cultinangrejongrua Ruanulú Ressentolo. Sexta-feira, a secretária e a comissária de CNE, Odete Maria Belo, informa a formação da Oficial Supervisão Eleitoral de Eleição Eleitoral que a gente tem conhecimento do processo de tomate e a eleição sul-cultinangrejongrua. Odete Maria Belo garante, a matéria é a formação da Oficial Supervisão Eleitoral que a gente tem conhecimento do processo de tomate e a matéria é a formação da Oficial Supervisão. a eleição sul-cultinões ou lei nº 9 para 2016, conabá a eleição liderança comunitária. e nós, com a lei ou decreto do governo, que é o governo de Mekai, que é o governo de Mekai relacionado com a eleição de suco neração, e nós, crime eleitoral, porque o processo de impedimento de uma forma, também, com ação de RETL garantir, que é o cidadão que todos de Mekai 17 anos, se ele é direito a ser candidata a ser a, se ele é direito a ser a direito de voto. O participante, Camilio Dedeus, do município Dili, agradece para a CNA, também, com a formação baseada, onde já tem o processo de impedimento de suco neração, que se realiza em tempo. quando já tem o processo de impedimento de suco neração, do município Dili, a formação baseada, lá ou durante a rua. Aliança Nunes, Zerónimo Mauno, RETL. 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 Para todos os comentários, se inscreva no canal e ative o notificação.